Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que me acompanham. Quem não me acompanha, quem não me conhece ainda, está escutando esse podcast por alguma outra plataforma. Eu sou Danilo Perfumorista, tenho um canal no YouTube que fala sobre perfumes. E decidi me aventurar nesse mundo de podcasts também, como uma forma de ter um conteúdo a mais. Se você está acompanhando pelo YouTube, você deve escutar esse podcast da seguinte forma. Você simplesmente pega o seu celular, larga ele num canto, porque não vai passar nada na tela. Vai ser só a minha voz. Se você está com problema para dormir, você pode ouvir também a minha voz. E uma hora você dorme, vai que minha história é chata. Caso você esteja ouvindo esse podcast por uma outra plataforma, eu sugiro que você dê uma olhada no meu canal, como eu já falei, Danilo Perfumorista, se inscreva lá caso você goste de perfumes. Caso você não goste de perfumes, você se inscreve também, exclusivamente pela galhofa. Vou tomando uma coquinha gelada para manter a nossa sanidade. Afinal de contas, durante essa pandemia, acho que uma das coisas que manteve a sanidade da galera no lugar foi a coquinha gelada. O que eu vou fazer nesse podcast número zero, esse beta teste do podcast, que eu ainda vou ver como vai ser o retorno dele. Eu vou contar a minha história para vocês. Mas tudo o que antecedeu na minha vida, até eu criar o meu canal no YouTube sobre perfumes, que vocês vão ver que a minha vida deu vários rodeios, deu várias voltas antes de eu, de repente, entrar num canal sobre perfumaria. E eu acho que uma das coisas mais fundamentais, uma das coisas mais rudimentares que me levaram para isso foi, de fato, a internet. A internet banda larga, ali no comecinho da década de 2000, quando o pessoal estava começando a explorar a internet pelo speed da telefônica, que tinha aquele modem azul marinho, e que me permitiu entrar nos joguinhos online. Eu sempre fui um cara dos joguinhos, sempre gostei de videogame, sempre gostei de jogos de computador, sempre gostei de todo tipo de jogo. Hoje em dia já nem tanto, uma coisa que mudou bastante em mim. E naquela época, o primeiro que eu conheci foi o Gumbound, mas eu não gostei, eu era muito ruim. Depois eu fui conhecer o Ragnarok Online, que era uma febre. Todo mundo jogava. Muita gente, até quem não gostava muito de jogo online, jogava também. Me aprofundei bastante no jogo, eu não era um cara assim, eu era o famoso nerdola, o nerdão ali, no ensino médio. Eu comecei a jogar, fui lá para 2006, e eu não me importava muito com quase absolutamente nada na vida, além do ensino médio ali. Eu jogava bastante. E conforme o tempo foi passando, fui ganhando experiência no jogo, fui até adquirindo uma certa popularidade. Eu participava muito ativamente dos fóruns do jogo. Naquela época não tinha Facebook, quer dizer, eu acho que até existia, mas eu não fazia uso dele. A gente ainda usava o Orkut. E para você que é jovem e tem seus 20 anos, o Orkut era o Facebook daquela época, mas completamente diferente. E uma baderna, uma baderna. Mas era uma bagunça que a gente gostava muito. E usava muito o MSN. E uma das coisas que fundamentava a interação social das comunidades eram os fóruns. Que hoje em dia caíram um pouco no esquecimento. O pessoal participa mais dos grupos no Facebook, que tem uma certa função meio que de fórum. E aí eu decidi criar, se eu não me engano em 2010, um blog. Tinha um jogador gringo lá que ele fazia meio que um diário. Tudo que ele fazia no jogo naquele dia ele pegava e escrevia. E aí eu juntava umas coisas que eu fazia também no jogo. E de tempos em tempos eu escrevia lá o meu diário. O que era muito divertido. E me tornou um pouco relevante dentro da comunidade. O que me fez ingressar como um... No meu primeiro trabalho pela internet, que foi no fansite oficial do jogo, que era o Ragnateus. E lá dentro, além de fazer as partes de redação e tal, eu também tinha um podcast. Eu entrevistava os jogadores. Isso ficava concomitante com o meu blog, que eu ainda tocava, e o Ragnateus. O fansite oficial. Lá dentro do fansite oficial, inclusive, eu conheci muito da metodologia de publicação online, como você tem que seguir. Era o padrão UOL de qualidade, que o meu chefe tinha, que ele já tinha trabalhado na área, como jornalista mesmo. Como publicitário. E ele me ensinou bastante coisa. Coisas que eu trago até hoje, assim, de conhecimento. Que é tipo, evite certas palavras, não fale dessa forma, tente ser mais neutro. Diga a verdade sem você se expor. Papapá, papapá, papapá. Papapá, muita coisa desse tipo, né? E eu também fiz o blog. Perdão, o podcast. No podcast, eu entrevistava jogadores famosos, jogadores populares. E justamente, tinha um jogador que era muito famoso lá naquela época, que era o... Giovanni. Eu lembro que o nome dele era Giovanni. Já era um cara de 40 e poucos anos. Ele era líder de uma das maiores guildas. E ele virou um meme naquela época, porque ele gritava com todo mundo. Nos programas de comunicação por voz, né? Hoje em dia é o Discord. Todo mundo usa o Discord. Mas na minha época era o TS. O TeamSpeak. TeamSpeak 2 ainda por cima. E ele gritava com todo mundo. Aí um dia alguém gravou, publicou pra tentar atacar o cara. Acabou fazendo justamente o contrário. O cara ficou super popular. E eu entrevistei ele. E foi muito legal. E isso me deixou bastante relevante, bastante famoso. E muita gente veio falar. Danilo, você tem jeito pra isso. Você tem jeito de falar com o público. Você tem um jeito pra esse tipo de conteúdo. Aquilo ali ficou na minha cabeça. E eu nunca me atentei assim, aprofundadamente. As coisas foram crescendo. O Ragnarok virou MMO Ateus. E abrangia outros jogos. Eu saí do Ragnarok também. Fui jogar outras coisas. Começava a cobrir. E fui participar de eventos como mídia. Especializados. Convidado, por exemplo, pro lançamento do Diablo 3 aqui no Brasil. A gente foi num lugar lá. Não lembro exatamente o que era. Mas tinha muita gente famosa lá do meio. Tinha o pessoal do Jovem Nerd. Aquele tal Azaghal. Tinha a Nive Stefan. Que agora é a esposa do Castanhão. Tava todo mundo lá. Eu conheci essa galera tudo. Tinha os produtores da Blizzard. Os gringos lá também. A gente falando tudo em inglês. Eu falo inglês fluente. Tava também o Lucas Silva Silva lá. Acho que é Rafael o nome dele. Ele tava lá presente também. Conheci. Bati um papo com ele. Muito gente boa. Tudo baixinho. Tudo baixinho. Incrível. E dentro da Level Up eu também cheguei até a flertar uma vaga de Community Manager. Que é o cara que meio que administra as redes sociais da empresa. Focado num jogo. Então eu ia administrar as redes sociais do... No caso ali que eu tava me aplicando. Era do Alatis. E do Ragnarok Online. Aí... Aqui no Tatuapé passa avião pra caramba. Helicóptero, né? Na verdade. Helicóptero. Passa direto aqui por causa da Rádio Auleste. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre faço brincadeira, né? Mas os helicópteros que passam aqui são geralmente helicópteros ou da polícia ou de televisão. Pra acompanhar o trânsito, né? Enfim. E aí veio o World of Warcraft pro Brasil. E eu tive uma página já no Facebook. Uma página que teve um sucesso bem grande. Chegou a ter aí 8.200 curtidas. Que era as maiores pérolas do WoW. Era a sigla do jogo. E eu... Também tava me espelhando num site chamado As Maiores Pérolas do Urkut. Já naquela época era galhofa, era zoeira, era bagunça. Do mesmo jeito que eu. E... Também trouxe uma certa relevância. Eu fiz entrevistas no WoW. Era também muito ativo no fórum. Algumas pessoas sabiam quem eu era. Nesse inteirinho, né? Que esse negócio do WoW aí, ele terminou na verdade a popularidade, a página ativa ali, tudo foi até 2018. Em 2011, eu morei em Americana. Eu morei muito tempo em Jundiaí, na minha vida inteira praticamente. E aí eu morei em Americana, fiz um ano de jogos digitais numa faculdade lá na FATEC de Americana. Porque eu tinha o sonho de me tornar criador de jogos, desenvolvedor, né? Muito enganado, muito enganado. É muito difícil você trabalhar na área. A área de TI, área de desenvolvimento, é muito complicada. Você abre mão da sua vida social muito fácil. E a remuneração é relativamente baixa. A não ser que você seja formado numa faculdade top. Por exemplo, Unicamp, USP, Unesp, essas coisas assim. Elas vão te abrir portas e te dar um salário fodido, né? Do contrário, não dão. Mas aí eu tive que largar essa faculdade. Não só porque eu estava descontente, como eu também tive um problema na vesícula. Doente. Tive que operar. Ia ficar meses fora, meses sem poder ir para a faculdade. Falei, quer saber? Tchau. Operei. E comecei a trabalhar na ReHap. Quando eu me recuperei. Lá por julho, eu comecei a trabalhar na ReHap. Isso ajudou também a ter muito esse negócio de você se envolver com o cliente, você dialogar e tudo. Eu já tinha trabalhado em call center antes, que ajudou de uma certa forma a você ter uma dicção boa. Hoje em dia está uma porcaria. Mas eu já tive uma dicção exemplar. Vamos dizer assim. Esses erros todos que eu cometo quando eu estou gravando, quando eu falo, às vezes deixo até de propósito. Não cometia. Não cometia. Era lindo, maravilhosa a minha dicção. Hoje em dia é porque está realmente toda atrapalhada. E trabalhei na ReHap. E fiz faculdade de direito na Unip, lá de Jundiaí. Inclusive, também faltou falar isso aí. Eu sou formado técnico de informática pelo... Não é SESC, caramba. Mas é um desses aí. Muito legal. Consigo montar e desmontar um computador de olho fechado. Fiz faculdade de direito. Me encontrei lá dentro. Achei muito legal. É uma coisa que eu hoje, já formado em educação física e saúde, que eu já vou contar para vocês como é que eu cheguei lá também. É uma coisa que eu consideraria fazer. Direito é muito legal. Ainda que tenha todas essas... Essa problemática de tatuagem e piercing, que é uma coisa que eu gosto muito e não puder. Eu acho que eu ainda conseguiria seguir nessa área, mesmo com todos, com esses ferros na cara, essas tatuagens, enfim. Naquela época, eu fui o representante da sala. Eu fui também em jogos, fui em direito. E eu já percebi que eu tinha uma vocação para ser algum tipo de líder, de algum tipo de referência, de administrar as coisas. De administrar pessoas também. Aí eu também tive que largar essa faculdade. Nos mudamos de Jundiaí para Praia Grande, porque minha mãe havia passado num concurso para dar aula pela Prefeitura de São Vicente. Coquinha é muito bom, gente. Nossa. Minha mãe é formada em português, em inglês, né? Letras, basicamente. E ela dá aula disso daí nas escolas para o pessoal ali do ensino fundamental. E quando a gente se mudou para Praia Grande, eu não consegui fazer transferência do meu curso. Não tinha o NIP ali. E eu fiquei um ano morgando, basicamente. Não fiz absolutamente nada. E nesse tempo, eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar entrar na USP. Qualquer curso, vai. Um curso fácil. Eu falei, bom, acho que eu vou tentar ir em educação física, porque eu gosto muito de esporte. Gosto muito de academia, né? Na época eu estava fazendo. Eu falei, eu vou tentar fazer, vai. Vamos ver o que que dá. Porra, e entrei, assim, sabe? Foi uma coisa muito inesperada, porque eu não estava... Eu tinha brigado com meu pai no dia do vestibular. Fui fazer ali meio chateado, sabe? Não estava muito legal. Mas eu fiz e consegui entrar. Fui muito doido. E ainda consegui uma nota boa, né? Poderia ter entrado em outros cursos, mas fiz ali educação física. E dentro da USP, eu me mudei para São Paulo. Fui morar na Moca um tempo. Depois fui morar no Hermeniano Matarazzo. E de lá, vim aqui para o Tatuapé. Dentro do curso, eu fui uma figura muito importante. Mudeste a parte agora aqui totalmente, né? Eu fui o representante de sala no meu primeiro ano. No segundo ano, eu fui o representante do curso. E eu fui ser representante do curso em mais dois mandatos. Além de ter participado também do diretório acadêmico do curso. Eu cheguei a ficar, de certa forma, assim, tão influente, tão representativo dentro da faculdade, que pessoas de outros cursos vinham me procurar para eu ajudar a resolver os problemas deles. Eu sabia toda a parte burocrática do curso da USP, né? Para resolver todo tipo de problema. Uma coisa que ninguém tinha, se eu tentava tanto. Mas eu falava assim, porra, eu sou representante, eu sou uma figura aqui. Eu tenho que dar, não dar o exemplo, né? Mas eu tenho que ser uma referência para a pessoa. Quando ela está perdida, ela pode me procurar. E eu cheguei a conhecer aí, de saber a história das pessoas, de umas 300, 400 pessoas lá dentro da faculdade. E isso me ajudou demais, demais, demais a ter autoconfiança. E me trazia várias situações onde eu tinha que me expor e apresentar e tocar algum tipo de conteúdo. Eu fui monitor de disciplina em 12 ocasiões. Disciplinas totalmente diferentes. Eu fui de Sociologia e Antropologia do Esporte e da Atividade Física. Estudos Avançados de Sociologia e Antropologia do Esporte e da Atividade Física. Prática da Atividade Física para Adolescentes 1, 2. Atividade Física para Crianças também 1 e 2. Arte, Literatura e Cultura, Biomecânica, Cinesiologia. Um monte de coisa. Totalmente diferente umas das outras. E eu gostava muito. E em diversas situações eu às vezes dava aula. Eu até posso brincar assim, de certa forma, que eu dava aula na USP. Claro, não é aula a aula mesmo, mas assim, em algumas áreas, mas o suficiente, eu literalmente tive que tocar a aula ali, porque o professor faltou e ele falou, não libera os alunos, dê a aula. E ele passar o conteúdo. E como era um conteúdo que eu dominava, apliquei ali. Apliquei prova, corrigi prova, apliquei trabalho, corrigi trabalho. Fiz um monte de coisa. E eu gostava, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Tanto que me tornar professor um dia não é uma coisa que está completamente descartada. E numa dessas, eu conheci a minha ex, que fez o curso de moda. Acho que está para se formar no final desse ano. E ela me apresentou para esse lado mais artístico, tudo que eu fiquei muito fascinado. E ela tinha uma amiga que gostava muito de perfumes. E ela me apresentou o mundo da perfumaria. Mas eu não aprofundei tanto assim. Aí em 2019, de 2018 para 2019, eu emagreci para caramba. Eu pesava 122 quilos. Fui para 85. Troquei meu guarda-roupa inteiro duas vezes, porque eu comprava roupa, elas não serviam em dois meses seguintes. Eu fui para 85, depois fui para 83. 39 quilos a menos. É uma diferença brutal. Numa dessas, eu comecei a me interessar muito por moda. Então eu via vídeos de todo tipo de coisa. Mais especificamente de moda. e também via vídeos de perfumaria. Eu conheci o Júnior Barreiros, o Luiz Jordão, o Adriano. Conheci alguns gringos também. O... o Gantt Scents. Também conheci o principal lá, que é o Loiro Modelo Bonitão. O Jeremy, Jeremy Fragrance também. E acompanhava esses canais. Fui, inclusive, acompanhando alguns outros canais ali que foram surgindo ao longo do caminho, como o Alisson, etc. O Alisson não. O Alisson foi já em 2020. Enfim. E no meio do ano de 2019, eu ganhei um curso de moda masculina através de um desses canais que eu frequentava, que era o El Hombre. E eu fiz esse curso e falei, mano, eu quero viver disso. Eu achei muito legal você se aprofundar em moda masculina. Nesse período também, com essa minha amiga aí que gostava muito de perfumes, a gente foi um dia nascer forrar, a gente experimentou fragrância pra caramba, conversamos lá com um vendedor que ele entendia, de fato, de perfumes. Era um cara que... ele era colecionador, ele era um cara que realmente se entregava, se aprofundava. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. do meio de 2019 pra frente. E aí comecei a estudar fragrâncias, ia na loja, senti o cheiro, falava, esse perfume tem tabaco. Eu ia lá, senti o cheiro da fragrância, senti o que era tabaco, aí experimentava outro que tinha tabaco também, conversava com um vendedor, falava, ah, eu queria um perfume que tivesse tal nota, ah, eu queria um perfume que tivesse tal nota. E ia, ia estudando. E... E aí foi passando o tempo, 2019, além de estar ali terminando o meu TCC, eu também... Além... Tava terminando o meu TCC, terminando o estágio, terminando a faculdade, mas tinha pouquíssimas disciplinas da faculdade. Eu ia dois dias, acho que, pra faculdade. Eu ia de segunda-feira, eu tinha aula de manhã e a monitoria à tarde. E... E eu ia, acho que, de sexta-feira também. Enfim. Então, tinha muito tempo livre. E aí, nesse tempo livre, eu ficava estudando várias coisas. Eu estudava também musculação, que é uma coisa que eu me aprofundei bastante, nutrição, moda, arte, ou YouTube também, e perfumaria. Eu passava, literalmente, todos os dias, de domingo a domingo, estudando essas coisas. E é uma coisa que eu tenho um hábito, assim, que é realmente estudar e estudar. Tanto que o TCC, pra mim, que é um bicho de sete cabeças, pra muitas pessoas, pra mim foi muito fácil, porque eu já tinha um modus operandi ali, que eu basicamente fiz todo o TCC em duas semanas, e eu só fui fazendo as correções ali, ao longo de um mês, né? Mas, basicamente, eu fui barrigando isso daí tudo, né? Musculação, que eu estudei aprofundado. Eu tenho aqui umas 5, 6 apostilas, que, pelo amor de Deus, eu não posso atuar na área ainda, porque eu não tenho crefe. Caro. Crefe é caro, pra poder trabalhar com educação física, né? E nessa, no comecinho de 2020, eu ganhei um curso sobre YouTube. E aí, eu fiquei, eu vou criar um canal. Eu vou acabar criando um canal. Mas, do que que eu vou criar? O que que eu vou fazer? Isso em janeiro. E aí, lá por fevereiro, eu tinha resumido, eu tinha escolhido 3 ideias. A primeira era um canal, que era um vlog meu, eu falando com a câmera, falando qualquer coisa, no estilo Cauê Moura, no estilo... Puta, o que que é? Um vídeo de canal, assim, que é a figura pública ali, bem blogueirinho, né? Não é um canal de conteúdo específico, é variedades. O segundo tema, era sobre perfumes. Muita gente fala, Zanin, você gosta, você entende, você fala muito bem, você explica pra gente, que não conhece, esse pessoal que é amigo meu, assim, mais próximo, né? Você explica bem pra gente, que é próximo, a gente consegue entender? Experimenta! E o terceiro, que era o canal Sommelier de Gordice, onde eu ia fazer vídeos, experimentando qualquer tipo de comida, e dando uma resenha, como eu faço com os perfumes, né? Eu fiz o primeiro canal, que era o Conversa com Versa, Versa era o meu apelido da faculdade. Eu gostava do conteúdo que eu fazia, mas não ia pra frente. Aí eu percebi, pô, pra eu fazer isso aqui, pra eu emplacar, tem tanto canal que é assim por aí, é muito difícil dar certo. Aí eu fiquei com um mês nesse canal, e pensei, o que eu vou fazer? Ou Sommelier de Gordice, ou fala sobre perfumaria. E eu desisti, de fazer o meu canal sobre comida, pensando, eu vou acabar engordando demais. Não dá. Eu vou desperdiçar muita comida. Aí um belo dia, eu cheguei e sentei assim, eu vou fazer uma gravação aqui, sobre perfume, né? Vocês, que era o Andrei e o Guilherme, estavam aqui, né? Falei, dá o feedback aí. E aí eu gravei, eles adoraram. Eles adoraram. E falaram, cara, vai, é esse daí. E eu fui, eu criei o canal de YouTube sobre perfumaria. Não fosse, não tem lá tanta, não é muito direta essa relação de eu ter jogado o Ragnarok lá no passado, pra eu ter fazendo aqui perfumaria, não é uma relação assim muito direta, mas você consegue traçar, né? Ah, o que que me fez entrar pro YouTube? Foi aquele canal de moda. O que que me fez entrar pra aquele canal de moda? Foi eu ter, emagrecido e ter namorado a garota que tinha feito moda. Ah, o que que me fez ter namorado ela? Ah, ter um dia ido numa reunião da comissão, do curso, que eu era representante e tive que almoçar e a gente trombou ali no mesmo horário. O que que fez ser da reunião do curso? Foi ter feito faculdade de direito, ter sido representante de sala outras vezes, né? Ah, o que que me fez isso daí? Ah, foi ter autoconfiança de eu ter feito os podcasts, as entrevistas do jogo, o que que me fez fazer isso daí? Ah, porque eu ficava famoso, eu gostava e tal, você traça ali, começou com o Ragnarok, e dá pra você traçar antes também o que que me levou ali pro Ragnarok também, né? Claro, mas é a minha história, basicamente, né? E tudo isso acarretou a minha vinda aqui pro mundo da perfumaria, pro mundo do YouTube. E esse, 24 minutos curtinho, não tem problema, né? Mais pra frente a gente pode fazer aí com convidados também, depende, eu quero que vocês me digam o que que vocês querem ouvir aqui nesse podcast, porque o podcast, apesar do meu canal ser um canal sobre perfumaria, é um podcast meio que com tema livre, né? A gente tenta ali trazer perfume junto, né? De alguma forma, sempre que puder relacionar, mas se não puder, não tem problema. O podcast é free for all, vale pra todo mundo, tá ligado? Não tem um tema específico aqui, eu posso falar sobre o que vocês quiserem, tá certo? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? Espero que vocês tenham um excelente final de semana, um beijo a todos, fiquem com Deus, e tchau.